O Ministério Público Eleitoral vai aumentar a fiscalização para evitar a propaganda eleitoral extemporânea, fora do prazo determinado pela Justiça Eleitoral. Nesse momento, a propaganda antecipada tem se notabilizado por ser uma irregularidade comumente encontrada. Mas, de uma forma geral, o que mais nos preocupa realmente é o problema do financiamento das campanhas políticas. Foram ajuizadas no Tribunal Regional Eleitoral duas representações e uma reclamação contra o então vice-governador Wilson Martins por suposta propaganda eleitoral antecipada. Foram ajuizadas pelos procuradores auxiliares, a partir de distribuição por mim determinada, três representações, em casos em que foram identificadas por nós indícios de propaganda eleitoral antecipada. Em dois casos já houve aplicação de multa pela Comissão de Juízes Auxiliares e cabe recurso. A multa aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral para a suposta propaganda eleitoral extemporânea que teria sido cometida pelo então vice-governador Wilson Martins e pelo PSB é de R$ 33 mil nas três representações. Os advogados do governador já recorreram de uma das decisões e ainda hoje devem apresentar mais dois novos recursos. Nós respeitamos as decisões que a Comissão da Propaganda Eleitoral adotou até agora. São decisões monocráticas, ou seja, apenas um juiz que julgou as representações. E dessa decisão, na primeira, nós já interpusemos um recurso que será julgado pelo Pleno do Tribunal. E as duas últimas condenações foram divulgadas no Diário Oficial de hoje. Nós temos 24 horas para recorrer. Iremos interpor o recurso, muito provavelmente, ainda hoje, para o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral também. Não houve propaganda eleitoral fora do prazo? Olha, a interpretação que nós damos, que, diga-se de passagem, é aquela indicada pelo Tribunal Superior Eleitoral em várias decisões, vários precedentes, é uma matéria já pacificada na Corte Eleitoral Superior, é no sentido de que propaganda eleitoral é aquela em que o candidato apresenta, embora de maneira subliminar, mas que ele apresenta à população um projeto de governo, uma candidatura, um pleito, um pedido de votos, uma vinculação completa eleitoral. Nas três propagandas objeto das representações, se tratava de propaganda partidária, propaganda do PSB. Uma foi uma propaganda escrita, um panfleto, a segunda e a terceira na propaganda televisiva, propaganda nas inserções e a outra naquela propaganda maior. Do nosso ponto de vista, não houve o preenchimento das condições para a condenação. O Ministério Público Eleitoral também vai intensificar o trabalho de fiscalização dos pré-candidatos no interior. A fiscalização não é só do Ministério Público. A fiscalização é do Ministério Público e da sociedade como um todo, envolvendo, inclusive, os partidos políticos, que têm o interesse e a obrigação de fiscalizar, de se fiscalizar uns aos outros, acompanhando a movimentação política de cada um. O Ministério Público é do Ministério Público. Obrigado.